E a UNESC está presente na comunidade com diversos projetos, você sabe disso. Entre essas iniciativas estão as clínicas integradas, uma estrutura realmente importante para a nossa região, como a gente vê agora nesse VT. Aqui a movimentação é intensa durante todo o dia. O objetivo é oferecer serviços de saúde gratuitos e de qualidade. Nós atendemos pacientes de todas as regiões da ANREC, a MESC, e inclusive alguns da Murel. Nós temos disponível aqui, e que fazem parceria com os cursos, porque ela é uma clínica escola, dos cursos de biomedicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, medicina, odontologia e psicologia. E também temos o Centro Especializado de Reabilitação e o Ambulatório de Fibromialgia. Dentro das clínicas integradas, existe o Ambulatório de Feridas. No local são atendidas pessoas com lesões agudas ou crônicas, simples ou complexas. O trabalho iniciou atendendo Criciúma, mas hoje está presente em toda a ANREC e já ampliando para o extremo sul. E o Ambulatório ganhou uma importante ferramenta no tratamento dos pacientes, um novo aparelho de ultrassonografia. Nos casos que encontrarmos pacientes com obstrução leve, moderada ou grave, que possam eventualmente evoluir e levar à amputação do membro, sobretudo dos membros inferiores, estes pacientes serão realizados o ultrasson e encaminhados ao cirurgião vascular, para que ele possa avaliar e entrar com os procedimentos, as condutas adequadas, a fim de evitar a amputação do membro desses pacientes. Para ser atendido aqui, primeiro o paciente precisa passar pela unidade de saúde e então receber um encaminhamento. Nosso serviço aqui é para graus de ferida, 3 e 4 ou acima disso. Então, grau 1 e 2 ficaria na unidade de saúde e acima disso aqui conosco, que é um serviço especializado para isso. Diante disso, o paciente vai ficar conosco. Quantas sessões nós vamos precisar que esse paciente faça? Então, depende muito dessa primeira avaliação. O objetivo final, através desse novo investimento, é um só. Melhorar a vida das pessoas que são atendidas nas clínicas integradas da Unesc. Cheguei aqui com uma ferida bem... 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 Bem deplorável, né? No estado que ela se encontra hoje, ela se encontra bem melhor. E eu tenho um atendimento bem... Bem plausível, bem bom aqui nesse ambiente. Bem passagem... Bem breakthrough. Muito obrigado, gente... Obrigado.